Vamos voltar a falar sobre a pandemia da Covid-19? Olha só, muita gente está no home office, ainda continua no home office, mas aí passa horas na frente de um computador ou do celular e aí acaba desenvolvendo problemas na saúde, principalmente problemas ortopédicos. Quem vai me contar mais sobre esse assunto é Paula Farias. Home office mudou a rotina de muitas pessoas nesse período de isolamento social. E para evitar esses problemas, já que as pessoas estão constatando muitas dores nas costas, eu vou conversar com a fisioterapeuta Fabiana Góes e ela vai explicar como evitar e por que isso está acontecendo com mais frequência. Bem, a questão da mudança de rotina, a gente tem que ver, primeira coisa, a pandemia tem mexido não só com as questões físicas, mas com as questões psicológicas, econômicas e isso por si só já gera tensão muscular. Pessoas que geralmente trabalhavam em casa, por exemplo, as mães, ou melhor, que trabalhavam fora, em casa, tem um filho, tem um estresse a mais, atividades, pessoas, eu tenho recebido aqui, pessoas que não tinham a rotina, por exemplo, de fazer as tarefas domésticas, como passar pano no chão. Eu tinha pacientes que já estavam em tratamento sem dor, mas por essa rotina já começou a alterar a biomecânica do corpo, vamos dizer assim. E fora a questão do sedentarismo, que a gente tem que lembrar que muitas pessoas que fazem atividades regulares ficaram totalmente isoladas dessas atividades, não é isso? Doutora, muitas pessoas ficam muito tempo sentada e também não se atentam à postura, né, que é importante para a gente não ficar com dores nas costas, na lombar. Quais dicas que você dá e quais exercícios ou alongamentos é essencial nesse período? Isso. Essas lesões, geralmente, elas vêm, como que a gente chama de lesões por esforço repetitivos. Então, pessoas que trabalham muito com computador, donas de casa ou pessoas que lavam roupa à mão, que desenvolvem apicôndelite, por exemplo. O que a gente tem que falar é na questão das pausas, né? De vez em quando parar, alongar a musculatura que está sendo trabalhada, parar um pouco, relaxar essa musculatura que seria aqui o trapézio, a parte dos ombros, fazer alongamento na cervical, na cabeça. Então, as pausas em meio ao tempo prolongado de atividade repetitiva, acho que seria a melhor dica nesse caso.